A leitura do roteiro da série Jack and Joker começou e está no episódio 5. O BL, protagonizado por In Ewar, contará a história de um cara que, depois de ser enganado por um ladrão, virou um cobrador de dívidas. Anos mais tarde, ele se reuniu com o ladrão e o ajudou no assalto.